E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, troco pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá sensacional galera, olha isso, eu vou comprar com esse tubarão aqui, vamos completar, vamos ficar 100% tubarões, vamos pegar todos os tubarões do jogo, galera, impressionante isso, a galera diz que esse tubarão aqui é o melhor do jogo, então vamos obter ele logo agora, olha isso, tubarão atômico, 1500 gemas, só tô comprando galera, graças a vocês que estão doando gemas pra mim diariamente, pô, continua assim, fortalece galera, pra poder trazer sempre um conteúdo maneiro pra vocês, infelizmente eu não tô conseguindo compartilhar com vocês também, cara, mas olha isso, o bichinho é sinistro, é top, até dancinho o bichinho fez, Olha rapaz, que que é isso, ó, o tubarão, observa o ídolo de barris, tóxicos, para curar esse, porra cumpade, pega megalodon, pega as bombinhas, não tem jeito, essa paradinha aí, vamos ver uma fotinha aqui dele aqui, olha isso, moleque, o bichinho é sinistro, mas vamos fazer uma gameplayzinha aqui, rapidinha aqui com vocês aqui, sem enrolação né galera, cadê, vamos lá, vamos no oceano da Islândia aqui, vamos brincar aqui, vamos ver qual foi a parada, Galera, é o seguinte, você que tá vindo no canal a primeira vez, não deixa de se inscrever, compartilha o vídeo, deixa o like, o like galera é muito importante, pra ajudar a deixar o vídeo em alta, cara, esse vídeo de tubarão tá pegando poucas views, entendeu, eu queria trazer todo dia, mas tá com poucas views, infelizmente eu não consigo trazer todos os dias, vamos divulgar aí galera, vamos fortalecer aí, pra ver como é que fica a parada, beleza, e conto com vocês, olha isso rapaz, o bichinho é sinistro hein, vamos ver, vamos ver essa bombinha aqui, ele é pequenininho né, Então, vamos lá, não precisa pecar geral, não quero saber de letra, não quero saber de baú, vou só brincar com as paradas aqui, e testar ele, valeu, vamos pegar esse baleão aqui, show, já destruímos, cadê ele, sumiu ali no meio da baleia, nível 1 né, os tubarões são fraquinhos nível 1 cara, não tem jeito, entendeu, vai ajudar bastante, porque os outros morrem rapidinho né, quando caem no lixo, olha isso, vamos ver aqui ó, vamos ver, Ih rapaz, ó, que maravilha, olha lá, não perde vida não, moleque, não, não perde vida, mas não enche ó, tá vendo, vamos ver se enche, ah não, porque já sugou a porra toda, agora que eu me liguei, sugou tudo ó, vamos ver aqui ó, ó, olha isso, vai sugar tudo, olha lá, ih moleque, bagulho doido, só tomando as flechadas, que que é isso, vou pegar esse humano otário, que que é barulhar, gente porra, caraca, caraca, muito top, malandro, olha isso, vamos ver aqui, vamos, 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 vamos secar essa porra carinha aqui, carinha, olha lá, rapaz, caralho, malandro, essa empresa é pica, mano, olha isso, muito massa, cara, muito massa, se tiver fodido aí de, de vida aí, só vim aqui que a cobra vai fumar agora, porra, e moleque, entendeu, não tem jeito, galera, o bichinho é insano, bichinho é top, baleão dourado aqui, vamos sapecar ele, show, olha lá, porra, esses humanos aqui, porra, mano, vamos tentar jogar ele pro nível máximo, aí eu quero ver, mano, ele no nível máximo, bichinho deve ser como? Carne de pescoço, pega o tubarão branco aqui, ó, porra, não peguei o tubarão branco não? Agora peguei, show, vidinha dele é curtinha, pega ele, estraçalha, apesar também que eu nem equipei ele, né, galera, vim direto pro jogo aqui, esqueci de equipar ele, aí lá, entendeu, ele tem um bagulho ali nas costas, que, porra, é aquela garrafa, mano, olha aí, só, show, pega esses peixes aí, top, olha aí, só, só nos cardume, só nos cardume, rapaz, eu tô com 400 de, de vida, rapaz, nem equipei o bichinho, esqueci, né, acho que é por isso, se tivesse equipado, de repente estaria com mais pontos, ó, tem um sem vergonha de um humano aqui, sempre tem esse humano aqui, pra atasar na gente, né, galera, o tubo dele é sinistro, cara, pronto, aqui já deu pra encher nossa vida, vamos pegar um baúzinho aqui, vamos pegar, é, moleque, show de bola, olha isso, rapaz, olha quanta bomba tem aqui dourada, vamos pegar geral, show, pega esse otário aqui, pô, esse otário que perturba a gente, tem outro otário aqui, cadê ele, ó, 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 show, sapeca geral, rapaz, olha a vida como enche aqui, ó, olha isso, muito top, cara, muito top mesmo, rapaz, se tu ficar aqui, ó, só ficar aqui de boa aqui, pegando os tubarões aqui, os peixes aqui, que vai, não vai morrer nunca, vai ficar imortal aqui, agora tá indo, vamos de novo abastecer, vamos de novo abastecer aqui, moleque, olha isso, que bagulho doido, Alandro, muito top, e pior que tu abastece, olha lá, e você fica tipo, tipo uma febre de ouro, mané, não abaixa a energia não, né, vamos de novo aqui, ó, de novo, bonitinho aqui, ó, show, olha lá, eeeh, moleque, que que é isso, muito show, galera, muito show, curti demais esse tubarão aqui, e, ele pega essa porra aqui, ele come, rapaz, caraca, que massa, explodir, vamos de novo aqui, que eu curti, galera, muito top, a última aqui, rapaz, muito massa, olha isso, não sabia, cara, impressionante, muito top, você come aquela porra daquela, esqueci, aquela, água viva ali, estranha, meio mandrake, né, agora, ele tá, turbinado, né, olha isso, moleque, agora ficou bonito, não sei nem se ela vale muito, né, também, né, você come ela, mas não sei se ela vale muito, vamos lá, pega esses peixes aqui, ó, show, rebenta geral, tem um mano aqui, tem um mano aqui que eu não tô vendo ele, é, pô, tu come as paradas, não enche, porra, a vida, ó lá, agora encheu, porra, difícil pra caraca pra encher, pega esse lixo aqui que ajuda, né, mas era só pra mostrar pra vocês que eu peguei esse tubarão aqui, a galera pediu demais esse tubarão, e eu achei ele espetacular, malandro, se tu quiser ganhar ponto, ele só ficar naquele espacinho ali, já era, é muito top, opa, pega esse tubarão aqui, tubarãozinho ali, cheio de marra, explode, explode, que, tá lá, malandro, ele pega, muito show, entendeu, cara, pega esse, mas morri, galera, mas essa parada aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem não tem esse jogo, baixa o jogo, que o jogo é top, entendeu, vamos chegar ali, vamos ver qual nível que nós chegamos nele ali, e, vamos encerrar o vídeo, olha aí só, fizemos 5 mil de ouro, sem pegar as paradinhas, focamos só na zoeira mesmo, entendeu, 330 ali, mas na próxima gameplay, vou estar mostrando pra vocês, eu upando, gastando, equipando ele, e, melhorando ele ali, valeu, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!